Eu não posso ficar de braços cruzados, Júlio. A Deise vai dar com a língua nos dentes. Você tem razão. Não, claro que é péssimo pra minha imagem. Imagina. Não. Mesmo que eu não tenha nenhum compromisso, nenhuma obrigação com o pai dessa menina, eu não posso chegar às vésperas do meu casamento diante do meu futuro sogro acompanhado de uma bastarda. Não posso. Passo adiante. Como assim passo adiante, gente? O que é isso, Débora? Tá doida? Ah, eu não sei. Se não chegar logo a hora do jantar aí, que eu vou ficar doida mesmo. Tá, tá. Deixa eu te contar. Olha só. Você sabe o que aconteceu? Você que não sabe o que aconteceu. O Gustavo foi lá em casa hoje, né? Ele falou que ia jantar e a gente ia ficar sozinho. E ele falou que ia dar um passo adiante do nosso relacionamento. Um passo adiante? O que é que ele quer dizer com isso, hein? Tudo que eu sei, Júlio, que essa menina pode me sair muito caro. É. Imagina se o pai da Beatriz resolve cancelar o casamento. Não, meu futuro sogro é a minha única chance de me livrar dessa indenização de 20 milhões, cara. Não. Eu sei, claro, você tem razão. Bom, eu vou falar com a Deise. Vou. É, essa vai ser minha última cartada. Não vem me falar aí com essa cara lavada que você não sabe o que o Gustavo quis dizer. Ah, sei lá, eu tenho uma ideia. Débora, pelo amor de Deus, olha só. O Gustavo falou assim. Débora, acho que devemos dar um passo adiante no nosso relacionamento. Então, ele só pode ter que querer falar uma coisa, né? Não! O quê? Ai, não, não. Ai, será? Claro, eu tenho certeza. O Gustavo tá falando da primeira vez de vocês dois. Talvez. Isso, isso, exatamente. Toalhas marfim. Marfim, marfim. Isso. Ai, sabe que eu ainda não me decidi sobre as flores? Olha, vamos conversar sobre os detalhes depois. Isso, a gente pode falar pessoalmente, é melhor. Tá bom, tá bom. Foi. Nada. Fala, fala, manda. Ô, Beatrice, eu fico pensando como a vida é triste. Nós saímos de um funeral e você já está se preparando pra outro. Você acha que isso foi engraçado? Pois não teve a menor graça. Foi um comentário de extremo mau gosto. Mau gosto? Mau gosto tem você, Beatrice. Olha, eu não acredito que você vai realmente se casar, sabe? Justo num momento como esse. Um momento tão triste pra todos os funcionários. Pra todo mundo, inclusive. E nisso você tem razão. Definitivamente não é o momento certo. Mas o Félix pediu pra correr com os preparativos. Esse casamento já foi adiado uma vez, Adriano. Se tem que sair, tem que sair logo. Era você que sabe. Quer saber? Eu não tô com cabeça pra ficar discutindo com um homem insensível como você. Então vai pra casa. Discutir com um homem sensível como o Félix. Não, Adriano. Homem sensível. Eu vou ao refeitório conversar com a minha amiga Daisy. Dá licença. Toalhas de marfim. Quer dizer que você pensou melhor e tá disposto a conversar. Ótimo. Resolveu assumir a sua filha. Fala baixo, Daisy. Eu não vim conversar sobre isso. Ah, não. Vim conversar sobre o quê, então? Sente-se, por favor. Eu vou ser claro ao objetivo. Eu vim saber quanto você quer pra esquecer essa história de Angelina e me deixar em paz de uma vez por todas. Então foi isso que você veio me preocupar? É claro. Eu não quero que ninguém saiba desse meu deslize. Em especial a Beatriz. Principalmente agora que estamos com um casamento marcado. Diga logo o seu preço e vamos colocar um ponto final nessa história. Eu não acredito no que você tá falando. Ah, não venha pousar de boa moça agora, Daisy. E quando foi do seu interesse, você ganhou dinheiro com essa história e guardou segredo. E agora você quer que eu assuma uma filha que eu mal conheço? Só porque a coitadinha ficou órfão, é isso? É isso. Agora a situação é muito diferente, Félix. Agora eu acho que você tem que assumir a sua filha. Não me interessa o que você acha. Não me interessa. Ninguém pode saber que eu sou o pai da Angelina. Ninguém, viu bem? Félix! O que você tá falando? Você é o pai da Angelina?